Through my heart Through my heart Before I die Fala aí galera, tranquilo? Beleza? Vamos continuar, a gente vai entrar nessa luz Ali E vamos nos vingar então Do primeiro, filho da puta É, o mexicano, esse carinha aí Vou ter essa cutscene Ah, primeira coisa Quero falar que houve um mal entendido no vídeo passado Que disseram Que eu falei mal do GTA 4 Não, eu não falei mal do GTA 4 Eu não disse que GTA 4 é uma merda Eu só falei que é um jogo mal feito Porque não era pra O jogo ser tão pesado E é muito pesado, ok? Esclarecido então Tem jogo muito mais pesado que Que o GTA e roda em qualquer PC O GTA nem roda aqui no meu Perfeito, entende? E roda o Crysis Que é um jogo muito fodão Que é pra ser bem mais pesado Mas beleza, vamos continuar então Esclarecido aí essa Essa treta Beleza, esse filho da puta Vai fugir, vai pegar o metrô Então A gente vai atrás dele Só de carro, ok? Vamos sair aqui Vocês peguem o carro mais perto Que vai vocês Que não tem Ali tem um táxi Vamos pegar ele E agora mudou as músicas Também, né? Agora tem mais música de rock E tal Oi, ah, mas já bati Banheira, velho Beleza, vamos lá Vamos seguir ele aqui Acompanhando a ponte Assim Vocês podem ir na linha do metrô Ali Mais ali na frente Vocês podem Entrar nela Só que O carro da gente Fica lento Tá? Ele diminui muito a velocidade Quando anda nos trilhos Então É melhor a gente Perseguir Pelas ruas e tal Pelos atalhos Assim Que vai bem melhor Bem mais rápido Beleza Aqui, ó A gente vem e pega essa rua Que vai pra lá Passando aqui A gente tem esse tempo Também, né? Vocês não liguem Por onde o metrô Tá indo, tá? Só cuida o tempo Pra gente chegar lá No objetivo Claro Que tem que olhar, né? Onde é que o metrô Tá indo, né? Pra não se perder também Ok, man Vamos lá Vem aqui Vem aqui Pra cá Ah, tinha uma rampa ali Deixa, deixa, deixa Vocês podem pular Saltar aquela rampa ali Que tinha É, eu passei reto Ó, beleza Olha, policial Viu, 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 viu Como você, etário Bando de Bando de bobo Beleza O Vem aqui Então vamos matar o mexicano É Agora a gente tem novas armas Também e tal Deixa eu mostrar no vídeo passado E tem uma arma muito potente Que é a Gatling É tipo a Gatling do JJ Do Resident Evil E ela é muito boa Ai Filho da puta E tem também Uma hand cannon Tá É uma bazuca de mão Vamos dizer assim Canhão de mão Ela é muito boa Tá Ahn Só que a munição dela é cara Pra gente comprar, né? E achar assim É dificilmente a gente acha Mas beleza Ela é mesmo só Transmissões mais Mais difíceis Assim A gente precisa de De mais calor Vamos dizer assim Mas beleza Vamos seguir Já tá pertinho Olha o tempo, homem Vamos lá Vai acabar o tempo aí Aqui Quarenta segundos Vamos lá Vamos ter que me apressar Agora E essa polícia na cola Oxi, mãe Não quer dizer A polícia só vai incomodar Um pouquinho mesmo Nada de demais Não quer dizer Também tem que não perder Muita vida, ok? A gente Ah Eu acabo de falar Sai, 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 sai Mongada Ai Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Ai Dez segundos Vai Esquerda 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 Vai 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 Ai Caramba Cinco segundos Cinco segundos Opa Deu Aê Mexicano chegou A gente também chegou Na cola dele E agora vem a parte Mais complicada Vocês Olha Vai correr E vai entrar Nesse parquinho aí Só que a gente não vai Dá pra brincar A gente vai pra matar ele Ok Então vamos lá Sai daqui Mate o mexicano Kill the mexican Vamos lá Selecionando aqui A nossa Gatling Essa aqui É o canho de mão Vocês peguem a Gatling Ok E vamos entrar ali Você cuidem Ok Essa parte É bem chatinha Olha Já tem caras ali Se não Aí atiram Por que a Gatling Porque a Gatling Ela é muito forte Então Se ele tem três fios No cara Já mata Tá É bem melhor Então Gatling Neles Aqui tem a Viginha A Maleta de Vida Vamos lá Vamos entrar mais Aqui Opa Mais Oxi Mainha Olhando por todos os lados Aqui Pode ser que venha Carinha Cadê Ele da puta Pega aqui A munição dele E aqui tem mais Uma Maleta Da Vida Pegando ela Só pegue se a Vida Se você tiver Menos de 50 Por aí Tá Que senão Não vale a pena Se estou em 98 De Vida Ele vai pegar uma letra É uma cagada Beleza Mata esses caras Aqui Hoje vai começar A usar armas De verdade É Hoje vai mais usar Usar mais as armas Ok Que não vai mais ter Tipo Pra gente Fazer Missões Lá pros link Tal Acabou isso Já que a gente Vai ter que matar Os link Também Mas beleza Os link Se não a minha A gente não mata Ele igual Não estou lembrado Que eu userei Só uma vez Então eu não estou Lembrado Mas Os link A gente vai Ferrar com ele Igual Eu não tenho certeza Se a gente vai matar Mas eu acho que sim Eu não estou lembrado Agora Beleza Vindo pra cá Tem um carinha Ele dentro Vindo aqui Mata esse outro Vai lá Pega a munição dele E volta aqui Pra pegar Uma litinha Da vida Né Mas vai que celular Mais chato Homem Beleza O mexicano Apareceu ali Aquele filho da puta O que a gente vai fazer A gente tem Aquela bazuca Que eu falei É o canhão de mão Vamos ver Aqui eu acho Que não vai adiantar Vamos ver se vai dar certo Não Não vai dar certo não Peraí 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 Ai 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 Pega 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 Ai Cheio de cara Ai Corre 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 Ai 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 Que cagada Mano Vai lá Mata 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 Cuidado Se eles não te matem Mata eles Antes que eles te matem Se eles te matarem Se você está fugido Vai ter que começar De novo Beleza Ai Ai Peguei a vida Isso Caroto Tá cheio de carinha Isso Peguem a Gatling Ok Gatling E a vida do mexicano Apareceu ali no canto Então Agora ele vai aparecer Ali Filha da puta Toma A gente metralhou Só que Acabou Não aparecendo Ele no chão Acontece que o bagulho Atrapalhou Pronto Mexicano Já era E aí está o Corigan Agora ele sai de casa À noite Ele vai até na rua De repente Vem um carro E solta um corpo Quem é Será Hein Quem será Que é O cara Acho que eu conheço O cara Que Tá morto Aí Olha Se não é mexicano 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 Vem do México 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 Mexicano É Vocês gostam de México México Eu não gosto Beleza O de quem não sabe O que é Um controle de televisão Ainda Também Opa Esse é um DVD De quem não conhecia Esse é o nosso parceiro Ray Cara que Vai ajudar a gente Até um pouco Ray da garagem Essas cuticenas São muito mala Mesmo É Massa As cuticenas E vamos Encerar o vídeo Então E Vamos continuar No próximo A próxima missão Vai ser legalzinha Mas então É isso aí galera Até o próximo vídeo Comenta e avalia Falou E tchau tchau galera Até o próximo Abraço pra vocês Falou Fui Amém